Olá, eu sou a Nativa Silveira e você é bem-vindo ao Dicas e Variedades da Nativa. E o meu vídeo de hoje eu vou te levar num passeio, que pra vocês é passeio, para nós é trabalho duro. São duas horas da tarde, eu e meu marido estamos seguindo como pegar comida para os animais. Não é fácil, gente, a vida no Nordeste é complicada, é pra quem tem coragem. Então vamos lá. Essa estrada aí é uma localidade próxima da minha casa, tem energia porque tem umas residências onde as pessoas passam o dia lá. E a gente está indo pra lá, pra perto, pegar esse alimento para os animais. Então vamos lá, vou levar vocês até lá, tem umas silvinhas aí, como vocês podem ver. E depois que tirar comida para os animais, eu vou pegar adubo na mata, pra plantar uma rosa do deserto, pra plantar umas coisas também. Fazer a alborquia, porque é melhor com o adubo da mata. Então vamos lá, estamos já perto de chegar. Aí aqui, ó, aqui pertinho onde a gente vai entrar, pra lá é a estrada. E a gente vai entrar aqui, meu marido teimando e não dava pra passar aqui de carro. Mas a gente vai passar aí, eu disse, aí, dá pra passar. Não, não dá, dá sim. Então pronto, você já gosta do conteúdo? Tá gostando? Deixa o joinha pra mim, compartilha com os amigos pra ver a realidade dura do Nordeste. Principalmente você que mora no Sul, no Sudeste do país, em outros lugares aí, que tem uma vida que você acha difícil, mas pode criar. A vida do vizinho é mais difícil do que a tua. Então a gente vai parar ali, eu tô apontando já a música que eu tô vendo. E a gente vai parar, e a gente vai tirar. E eu vou mostrar pra vocês como é difícil tirar. Porque ele tem muito espinho, a gente tem que se organizar bem direitinho. Tem cuidado pra não se furar. E vamos lá. Inclusive um espinho entrou debaixo do meu pé, na verdade no sapato, né? E furou o solado do sapato. Mas meu marido tirou e ficou tudo certo. Pronto, a gente parou o carro aqui. Aí agora a gente vai seguir a pé, né? Vai deixar o carro aí. E vamos lá. Vamos seguindo a pé por aqui, pegando esse instrumento, né? Pra gente continuar a nossa jornada. Então vamos lá. Ali tem meu marido com facão, uma faca e uma fuice. E a gente vai, vamos lá. Vamos tirar a comida dos animais. Fácil não é não, gente. É a vida. Mas assim, é... Um ajudando o outro, né? A gente vai fazendo esse trabalho. Porque a gente tem quatro animais, como eu mostro sempre pra vocês. E não dá pra gente tá comprando ração. É preciso ir pra uma área alternativa. Então a alternativa aqui do Nordeste é o cardeiro e a croa de frade. Que em outra oportunidade eu mostro pra vocês como é. Mas agora é pra tirar cardeiro. Então vamos lá. Tá chegando já no pé do cardeiro. E eu vou mostrar pra vocês como a gente tira. É lógico que eu não vou mostrar tudo. Porque também depois eu tive que guardar o celular pra ajudar ele a tirar os espinhos. Que não é fácil, né? Precisa tirar os espinhos. Primeiro porque machuca os animais. Mata os animais se ele comer com os espinhos. E também porque tem que ajudar, né? Eu fui aí pra ajudar. Tô filmando aqui pra vocês. Mas é só pra vocês verem essa realidade. Mas vamos lá. Ele agora vai cortar. Com a fuice. E olha só. Já cortou um. Já derrubou. Aí ele arrasta pra um lugar onde a gente possa tirar os espinhos. E vamos lá. Bora lá. Olha isso. Tá vendo? Esse corte aí. Esse do cardeiro. É isso aí. É o Mandacaru. Que muitos conhecem. Da música de... Né? Que vocês sabem. Mandacaru. Quando flora na seca. É o sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca. É o sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida. Não quer mais sapato baixo. Vestido assentado. Não quer mais vestido em mão. Ela só quer. Só pensa em namorar. Ela só quer. Só pensa em namorar. Então é isso, gente. Aqui só pra... Né? Cantando um pouquinho. Só pra animar vocês. Mas vamos lá. Aí depois aí que corta. Né? Depois que ele corta. Turrinho. Aí a gente vai tirar os espinhos. E eu vou mostrar pra vocês todo o passo a passo. Bem direitinho como é. Pra vocês verem o sinal de como a vida da gente é difícil. Né, gente? Não é fácil. De jeito nenhum. Mas é assim. A gente é feliz com a vida que a gente tem. Né? E como eu sempre digo a vocês. Esse meu marido é uma pessoa que sabe. É maravilhoso. Eu sou muito feliz. E tanto sou feliz pelo homem trabalhador. Que ele é. Pela pessoa humilde. Mas maravilhosa. E que me trata muito bem. E isso faz a gente um ajudar o outro. Então é isso. Se eu tô aí com ele. É porque ele é o cara testado. Porque se não fosse eu não ia não. Não pode crer. Até porque eu não preciso disso. Né? Não precisaria. Ele ia sozinho mesmo. Mas ele mesmo me disse. Não. Vamos lá. Vai fazer um vídeo também. Tá. O que deve ser bom pra o pessoal ver. Então. Então. Agora. Ele já tirou tudo. Como vocês podem ver. Essa mata no inverno. Gente. É toda verdinha. Bonita. Mas quando chegar seca no nordeste. Fica assim. Tudo cinza. Tudo cinza. Vocês estão vendo aí a dificuldade que é. Tudo cinza. Agora sim. Aí ele agora vai tirar os espinhos. Que eu vou mostrar pra vocês aqui. E vamos lá. Agora ele vai deixar a fuz. Pegar a faca. E começar a tirar os espinhos. Pra vocês verem como é. E olha isso. Vai cortando. Né? Vai cortando. Aí o meu dedo apareceu. Aí na câmera. Desculpa aí. E vamos lá. Olha só gente. Aí vai cortando. A faca é bem amoladinha. Aí vai tirando. Essas partes dos espinhos. E é isso. Agora a gente vai partir. Pra tirar adubo. Né? Estamos aqui no caminho. Pra tirar adubo. Já. Eu não filmei. Eu filmei a nossa vida. Mas a gente vai aqui partir. Pra uma parte da floresta. Olha só a floresta. Como tá seca. Esses matos não tão secos. Gente. Só caiu as folhas. Quando chove. Eles enchem tudo de folha de novo. E fica lindo. Tudo maravilhoso aqui. Isso aqui é marmeleiro. O nome dessa planta. Inclusive. Diz que serve. É bom pra dor de barriga. Né? A água dela. E. Vamos lá. Aqui eu tô levando a pá. E a enxada. E o saco. E ele tá indo atrás. Pra pegar adubo. E esse adubo da floresta. Gente. É bom demais. Porque. É tão somente as folhas. Que se decomporam. Né? Que estão em decomposição. Então. É maravilhoso. Então. Vocês não. Olha só. Onde eu pego. Geralmente. Eu venho pegar adubo aqui. Esses dias eu vou com a minha irmã também. Eu acho que no domingo. Eu vou com ela pegar também. Que ela também quer pras plantas dela. Gente. Esse adubo é muito bom. É parecido com esse que eu faço em casa. Só que esse aí tem mais terra. Porque eles ficam debaixo da árvore. E olha só. Afasta as folhas. Aí no início. Meu marido tava afastando com terra e tudo. Porque ele achava que a gente ia trazer as folhas também. Porque ele nunca pegou esse adubo. Acho que é a segunda vez que ele tá pegando. Que eu fiz um vídeo pra o meu canal Nativa na Roça. Que eu desisti de gravar nele. Porque era muita coisa. Aí agora olha só. Aí a gente tá começando. Aí eu vou parar. Porque eu também preciso encher o saco. Ajudar ele, né? Abrir o saco e com a mão no celular não dava certo. Mas essa terra aí, gente. Ela é rica em nutrientes. Rica, riquíssima em nutrientes. Essa terra só é seca. Porque estamos no verão. Mas aí a gente coloca bastante adubo. Bastante água e tá certo. E agora olha aí. Já vai ele levando. Não dá pra trazer muito. Porque é muito pesado, gente. E da próxima vez eu vou levar mais sacola. Porque uma só fica difícil pra trazer. E aí é o cabo da inchada. O cabo da inchada que eu tô levando. E aí o celular pegou aí o cabo da inchada. Estamos chegando no carro. E deixa eu dizer pra vocês. O carro da gente, ele tem essa lateral aí de outra cor. Porque esse carro, gente. Nós compramos esse carro batido. A pessoa bateu na frente desse carro. E nós já arrumamos ele todinho. Agora só tá faltando o capu. E essa parte. O capu tá amassado. Olha só. O adubo. E quando chegar em casa eu vou mostrar. O restante do cardeiro já tirar dos espinhos. Que nós tiramos. Aguarda aí que eu vou mostrar. No final eu vou mostrar os bichos comendo. E é isso aí. Agora vamos pra casa. Aí tava no meio aqui, ó. O cabo da foice ficou no meio. Não dava pra fechar o carro. Aí eu fui pedir ajuda a ele pra tirar, né. Porque o adubo é pesado. E eu com a mão só. Pronto. Fechamos. Aí agora vamos voltar pra casa. Olha lá o capu do carro amassado. Não sei se vocês viram. Mas graças a Deus a gente tá arrumando tudo. E no final das contas vai ficar perfeito. O importante é que ele tá muito bom. Só tá faltando agora o capu. Porque amassou todo. Não tem recuperação. Aí a gente vai... Essa semana já vamos ver um outro capu. Pra gente colocar nele. Se Deus quiser. Aí depois a gente faz a pintura. E dá tudo certo. E agora vamos voltando pra casa. E olha só o caminho de volta. E é isso aí, gente. A vida da gente não é fácil. É uma vida difícil. Mas pra mim é uma vida prazerosa. Porque a gente mora no sítio. A gente tem uma vida tranquila. Saudável, né. E aí vamos voltando pra casa. Vamos aí voltando pra casa. Eu vou mostrando pra vocês o caminho de volta. E é desse jeito, né. Meus amigos. É maravilhoso essa vida. Eu amo sinceramente. Eu amo essa vida. Aí vou mostrar pra vocês. Lá na frente. Aí tem a casa do meu vizinho. Aí tem o que será que eu vou achar aí. Pra mostrar pra vocês. Vamos lá. É, pois é. Coisas que ninguém gosta de fazer. Mas é o jeito. Vamos ver o que é que eu vou ter que fazer. Olha só. Tá chegando. Aí é a casa do vizinho. Aí ali na frente tem um colégiozinho. Que não funciona mais. E aí, ó. Abrir porteira. Que realmente é uma coisa que a gente não gosta de fazer. Mas é o jeito. Temos que abrir, né. Não tem jeito. Estamos voltando pra casa. São três e meia da tarde. Nós ficamos todo esse tempo. Quando eu falei, nós fomos de duas horas da tarde. Já são três horas da tarde. E olha só. Tem que abrir a porteira. Descer do carro. Abrir a porteira. Que é o jeito, né. Agora sim. Vamos voltando pra casa. Já tô bem pertinho de casa. É bem... É bem encostadinho já a minha casa. Já ali na frente já dá pra ver a minha casa. Essa vizinha aqui é bem... Mora bem pertinho de mim. Então, vamos chegando. Aí já tem a casa de outro vizinho que a gente vai passar. E aí eu vou chegar em casa. Já estamos chegando em casa. Bem pertinho. Olha só. Aí tem a casa do vizinho. Muito bonita, por sinal. Essa casa. E a minha vai ficar parecida com essa. Se Deus quiser. Não por inveja, gente. Deus me livre. É que realmente a gente pretende organizar. Aí chegamos. Já tem um amigo do meu marido esperando por ele. A porta da garagem que tá aberta. É uma portinha bem humilde, né? E estamos chegando. Aí agora eu vou mostrar pra vocês a quantidade de comida que a gente pegou. Vocês vão ver só. Vocês vão se surpreender com a quantidade que a gente tirou. A mala do carro tá cheia. Aí agora eu vou voltando aqui. Aí agora eu vou abrir a... Aqui tá o adubo, né? Essas abóboras que já estavam no carro. Que foi de outro lugar que nós pegamos. Aí agora eu vou pegando a chave do carro aqui. Pra abrir a mala. O banco tá meio detonadinho. Mas é isso, né? É nosso. Tá pago. Olha o dedinho aparecendo aí de novo. Dificuldade pra abrir a mala do carro só com a mão. Mas vamos lá. Olha só. E olha isso, gente. A quantidade que a gente tirou. Isso aí dá pra os bichos comer três dias. Então, agora deixa eu mostrar pra vocês. Olha os animais agora se alimentando, né? Como eles gostam, gente, dessa comida. E aí meu marido preocupado porque ele tava sem camisa aí no momento. Mas eu não cheguei a filmar ele não. Acho que não dá nem pra aparecer ele não. Só preocupação mesmo. Então pronto. É preocupação e cuidado, né, gente? Que a gente precisa ter com vocês. Então, é isso. Vamos lá. Os bichinhos aqui se alimentando pra vocês verem como eles gostam. Aqui, gente, eu vou me despedindo de vocês. Peço que vocês que chegou até aqui deixem o joinha. Não deixem de deixar o comentário. Fiquem todos com Deus.